O concurso vestibular 2012 da UFSM ocorre nos dias 7, 8 e 9 de dezembro. Na sexta-feira, dia 7, a partir das 14 horas, serão aplicadas as provas do processo seletivo 1. No sábado, também às 14 horas, os alunos deverão fazer as provas do PS2. Atenção! No domingo, dia 9, o vestibular começa a partir das 8 horas da manhã, quando serão aplicadas as provas do processo seletivo 3. À tarde, a partir das 16 horas, os alunos deverão fazer a prova de redação. Os candidatos devem entrar na sala de prova com os seguintes materiais. Documento de identificação válido conforme o manual do candidato e caneta esferográfica de tinta preta. Para maiores informações, entre em contato com o e-mail que aparece na tela ou pelo telefone 3220 8170.